Hoje para a horta, hein? Olha aí pessoal, estão vendo? Olha esse pé de couve, está lindão, muito bonito, as folhas viçosas. E hoje aproveitando o dia nublado, que só pode fazer quando o dia estiver como está hoje nublado ou anoitecer para não pegar sol. Tenho aqui um líquido que em um litro se coloca duas colheres de vinagre e uma de detergente, colheres de sopa. Aí a gente vai, coloca aqui e faz disso aqui. Vem aqui, nessa folha de cá, para matar os pulmões, olha como que estava. Eu coloquei e acabou ficando preto, ó. Matou tudinho, não danifica as folhas, vendo, ó. Não é tóxico. É excelente, não é tóxico, está vendo? Depois elas ficam lindonas, muito bonitas, que isso aqui eu botei semana passada. Nesse aqui eu botei antes de ontem, por isso que fica assim, ó, ok? Lindão vai ficar as folhas depois. Amém, pessoal? Compartilhando conhecimento, a gente viu isso na internet também, tá? Deus abençoe, glória a Deus!